Olá meus irmãos, eu estou aqui com a Renata, nossa irmã de comunidade consagrada do segundo elo e também fez parte da organização desse evento juntamente com o Taguatinga Shopping, com a Livraria Leitura. Renata, fala um pouquinho de como que foi a expectativa da preparação desse evento até o dia de hoje. Foi uma alegria muito grande, até pela abertura do próprio Shopping, da leitura que sempre esteve presente. Eles sempre tiveram isso no coração para trazer o próprio Pentecostes. Então assim, teve toda a motivação. Na verdade eu vim mesmo só para oferecer o meu apoio porque eles que organizaram tudo, eles que correram atrás, pessoal do Shopping, da leitura, correram atrás de organizar, de acolher o Padre e tudo mais. Então é uma alegria saber que a leitura está sendo aquela porta para levar esse testemunho belíssimo do Padre Mocir para tantas pessoas que necessitam. Então nós da comunidade de oração de Pentecostes temos que agradecer a eles, temos que agradecer também a Petras, que é a editora, que também confiou, e a todas aquelas pessoas que vieram deste momento, que é um momento de alegria, de realização, que é o próprio Senhor que nos dá essa graça, né, de levar a palavra de Deus. E nesse momento eu tenho certeza que vai ser um grande testemunho do Senhor. E providencial, tanto para nós, como também para a leitura. Vai levando o amor de Deus para eles, para a Petra e tudo mais. Então é uma grande satisfação ter eles conosco nesse belíssimo trabalho de evangelização. No meu ver, é a difusão do nosso carisma. Para você também é uma grande alegria ver nosso pai fundador hoje divulgando o testemunho dele, que é de lá que nós partimos. Sim, uma alegria muito grande. E ele, para falar a verdade, ele nem queria vir. Então assim, a gente foi e insistiu, não Padre, mas as pessoas levam o carinho. Então esse amor, então de certa forma é um carisma que está se desfundindo, tanto na abertura nossa, como também na abertura das pessoas para acolher essa nova evangelização. Legenda Adriana Zanotto